O lugar fora saia mais barato do que aproveitava. Adriano Diogo já foi secretário do Meio Ambiente do município. Ele ajudou a acabar com a crise da cidade, procurando lixo para usar como combustível. A tecnologia não é nova. O incentivo, o Tratado das Nações Unidas para a Redução do Aquecimento Global, conhecido como Protocolo de Quiozo. De acordo com esse tratado, os países pobres vendem créditos de poluição aos países ricos, ou seja, o direito de produzir mais poluição. Em troca, os países pobres reduzem sua própria poluição. São Paulo recebe metade do dinheiro que o Brasil ganha dessa usina, queimando metano de modo limpo. E hoje já tem feito uma revolução. Aquelas casas que você está vendo ao fundo, elas recebem energia elétrica produzida por esse ativo.